Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Bianca e hoje o vídeo é sobre o Mone. O Mone é aquele programa que a gente usa para criar desenhos e gráficos para serem impressos depois numa impressora Braille. O Mone não precisa de instalação, mas ele precisa de alguns passos antes da gente começar a usá-lo efetivamente. Então são esses passos que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Primeiro, o arquivo que a gente vai baixar do Mone, ele vem compactado e a gente vai precisar de um programa para descompactar esse arquivo. Esse programa pode ser o WinZip ou o WinRar, por exemplo. Se você não tem nenhum dos dois no seu computador, eu indico que você baixe o WinRar porque ele é gratuito e eu vou te mostrar aqui como é que você vai fazer. Então no navegador de internet, eu digitei o WinRar no Google e aí fui direcionada para o site, já deixei o site aqui. A gente vai encontrar dois botões principais, comprar ou baixar. Então a gente vai baixar essa versão que é gratuita. Vou clicar no botão de download, ele vai me mandar para uma outra pasta. Eu vou clicar de novo em download e aguardar que o programa seja baixado. Aqui, abre uma janelinha para mim do meu próprio navegador, eu vou clicar em salvar arquivo e ao fim do salvamento esse arquivo vai estar lá na minha pasta downloads. Então vou minimizar aqui o navegador, vou abrir a minha pasta download, clicar no WinRar, dar um duplo clique e fazer a instalação. Provavelmente agora vocês estão vendo a tela preta, que é a tela de segurança do meu computador. Eu vou clicar em sim para que ele faça a instalação do programa e aí abre a janela de instalação. Vou minimizar aqui também a janela do download para a gente ver melhor a instalação do WinRar. Vou clicar em instalar e aí ele me mostra uma janela com todos os tipos de extensão que eu posso associar ao WinRar. Eu não vou mexer nisso, só vou clicar em OK. E aí a instalação está finalizada, eu vou clicar no Done, que é o botão para finalizar tudo e beleza. o WinRar já está instalado no meu computador. O programa vai abrir a janela dele, eu vou fechar essa janela que a gente não precisa dela agora e vou para a página de download do Monet. Na página de download do Monet, a primeira informação que eu tenho é que eu preciso ter o Java instalado na minha máquina. Então eu vou clicar no link de download do Java e vou ser direcionada para a página desse download. Vou clicar no botão download gratuito do Java, ele vai me mostrar qual é a versão que eu preciso de acordo com o meu sistema operacional e eu vou clicar de novo no botão concordar e iniciar download gratuito. Vai abrir uma janela do navegador de novo, perguntando se eu quero salvar o arquivo cancelar, eu vou salvar, clicar em salvar e aguardar que o download seja feito. Com o download feito, eu vou novamente a minha página de downloads, vou minimizar aqui o navegador, abrir a página de downloads e aí vou clicar aqui no Java, que o arquivo se chama jre8u261windows, dar um duplo clique e aguardar a instalação. De novo, tela preta, eu vou dizer que sim, ele pode instalar esse programa no meu computador e vai ser aberta então a janela de instalação do Java. Com a janela do Java aberta, eu vou clicar em instalar e aguardar que a instalação seja feita. Eu vou dar uma pausa no vídeo porque essa instalação costuma demorar um pouquinho. Quando a instalação é finalizada, aparece uma última janela me informando que a instalação do Java foi concluída com êxito e eu vou apenas clicar em fechar para fechar essa janela. Então, com o programa para descompactar o arquivo e o Java instalado, eu vou novamente para a página de download do Monet e vou fazer o download do programa que é no link Monet R88. O Mozilla me abriu uma janela perguntando se eu quero abrir o arquivo ou salvar. A opção salvar já está marcada, eu vou deixá-la e vou clicar em OK e aguardar que o programa seja baixado. O programa já foi baixado, é bem rapidinho, eu vou minimizar aqui a janela do navegador, só que dessa vez, antes de eu ir direto para a pasta download, eu vou aqui na minha área de trabalho criar uma pasta para colocar os arquivos que eu vou precisar para usar o Monet. Então, aqui na área de trabalho, eu vou clicar com o botão direito do mouse, você também pode usar a tecla aplicações do seu teclado, que é aquela que fica entre o Alt e o Ctrl do seu lado direito e vou escolher Novo e a seguir Pasta. Vai ser criada uma nova pasta na minha área de trabalho e eu vou dar essa pasta ao nome de Monet. Agora eu vou deixar essa pasta aqui quietinha e vou abrir a pasta Downloads, onde está o programa Monet. Vejam que ele está aqui com o ícone de arquivo compactado, que no caso do Winrar, que é o que eu estou usando, são livrinhos com um cinto à volta. Eu vou clicar no arquivo do Monet com o botão direito do mouse novamente e vou escolher a opção Extrair Arquivos. Aqui está em inglês, Extract Files. Clicando nessa opção, o programa me abre uma janela, onde eu vou indicar onde os arquivos vão ser descompactados. Então eu vou escolher a área de trabalho e a pasta Monet que eu criei e a seguir clicar em OK. Os arquivos já foram descompactados nessa pasta e aí quando eu abro essa pasta agora, veja, os arquivos estão lá e eu vou clicar em Gráficos Táteis para que o Monet seja aberto. E aqui está a janela do Monet, onde eu posso fazer os meus desenhos, escrever o texto se for necessário, enfim. Vou fazer todo o meu arquivo aqui para depois salvar e fazer a impressão em Braille ou embutir num arquivo do Braille Fácil para que eu tenha texto e gráficos ou textos e desenhos impressos junto. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Se você precisar de mais orientação sobre como usar o Monet, eu indico as aulas do professor Tiago Duarte, que o link para essas aulas está também lá no material de estudo e eu também vou deixar aqui na caixa de informação do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha ajudado e a gente se vê na próxima. Tchau!